Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Pokémon Scarlet Para o episódio de número 2, e bem, vamos lá encontrar então com a Nemona Então, ela vai estar logo aqui na saída da casa dela Então, yay Quede Quede Mr. Udali Uh, babãe Ela já encontrou a sua nora Ah, BD Eu escutei que Nemona aqui estará levando você para a escola? Isso mesmo, senhora, deixe comigo Então você já foi capaz de fazer uma amiga? E eu li tudo sobre os magníficos professores que estarão cuidando de você na escola Além disso, há muitos locais úteis que você pode usar o quanto quiser Adicione isso adicionado a sua nova amiga Nemona Soa como sua vida escolar Estivesse se formando de uma maneira fantástica Agora eu estarei... Você estará ficando nos dormitórios da escola Então eu quero que você me prometa que irá comer suas refeições de maneira certa Irá comer suas refeições corretas Aqui está um pouco de dinheiro para começar Eu também coloquei um lanche para o seu primeiro dia Sandwich Que Items? Um prato... Um prato feito de... Sandwichando vegetais, carne e outros ingredientes Ou outros ingredientes... Ou outros ingredientes Entre dois pedaços de pão Ele faz uma refeição fantástica quando você sair em um piquenique Ah, e é melhor levar isso também Cinco potions Use-as naquele seu precioso parceiro Se ele se machucar em batalha Eu sei que todo dia na sua nova vida Irá ser cheio de experiências empolgantes longe de casa Somente tente aproveitar todas elas Os bons e os tempos difíceis também Mas se você quiser voltar para casa Você sabe que sua cama sempre estará pronta para você Ah, muito bem então Vocês dois é melhor ir, eu acredito Tome cuidado no caminho para a escola Sua mãe é tão gentil, BD Ah, mas eu ia te ensinar como pegar um pokémon selvagem Anda, vamos! Literalmente, vamos Vamos então Por aqui Ah, beleza Então, bora lá Cara, eu não cheguei a explorar a minha casa, né? Uh, se é que vai ser... Sumiu Ok Eu não cheguei a explorar a minha casa, né? Ah, aquela área da minha casa, mas tudo bem Pocopeth Uh, tem um item ali Muito bem, esse é o Pocopeth Ah, é o bichinho que estava na árvore ali, ó Tem aqui Ok, eu quero É o caminho que leva para a aventura para você e eu Aqui fora, as coisas são diferentes do que na cidade Você irá ver pokémons selvagens por todo lado Eles estarão no caminho e no mato e coisas assim Se aproxime muito de um e você terá que batalhar Mas você tem esprigatito para isso, não é? E se você quiser tentar pegar um pokémon, você tem que usar Uma boa e velha pokébola Eu tenho várias, aqui estão algumas Cinco Ok Oink, oink Ah, que sorte Hora para aprender Ao fazer, tente batalhar com o Lechonk, BD Se você pode tentar pegar um pokémon selvagem Se estiver batalhando, apertar o botão X e jogar uma pokébola Quando você estiver tendo um tempo difícil em capturar um pokémon Tente causar dano Aí, dentro de jogar uma outra pokébola Isso irá dar uma chance melhor de sucesso Tá, a pokébola vai Vamos ver Lechonk Ok Como você? Oh, sumiu Lechonk, número 10 Ele procura por comida o dia todo Ele possui um senso afiado de cheiro Mas não o usa para nada além de comida Brov Ok Isso foi incrível Isso foi incrível, você pegou seu primeiro pokémon Eu sou meio ruim quando o assunto é na realidade pegar pokémon Talvez você me devesse me dar dicas De qualquer maneira Tem algumas mais pokébolas que a gente tem em casa Não Tente pegar Nem toda tentativa funciona Oh, nice Enfraquecer o pokémon e então jogar a pokébola Lembre-se disso e você ficará bem Agora vá batalhar esses pokémons selvagens e pegar alguns deles Vamos encontrar no farol ali Você pode ver a escola do topo dele Ah, ok Batalhar contra o pokémon selvagem O pokémon que você vê andando pelo mato Cavernas e outros lugares são pokémons selvagens Quando você trombar com o pokémon selvagem Uma batalha, o pokémon irá começar Você também pode começar a batalha Ao olhar para o pokémon e jogar sua pokébola Nele ao utilizar o botão ZR Tente essa tática de batalha Para batalhar com pokémons Que estão em árvores ou voando no céu Lechonk hair What? Eu arranquei cabelo do meu lechonk, tio What? Uh, calma Tome Tarômpula Vamos ver essa área vai ser 100% de catch rate Igual os outros pokémons Que nas primeiras áreas é 100% Pelo menos desde a geração 6 para cá Ok Uh Thread Eu peguei A gente consegue itens Cara, que bizarro O lechonk tem uma evolução aparentemente Potion Potion Temos hoppips Cara, eu queria aquele ratinho que eu tinha visto, mano Não estou achando ele Scatterbug Só tem um, tá ligado Então Eu quero tentar capturar todos os pokémons que eu ver pela frente Tá, clã Vocês sabem que eu sou assim Quem assistiu a série do Sword and Shield sabe Eu queria capturar tudo e a todos Ok, Scatterbug Pego Vamos ver Que nível será que ele vai ser E isso a gente já está grandando Bite Ok Cara, será que ele vai ser físico, mano? Ele aprendeu Segundo golpe que ele aprendeu já é físico, cara Nossa Se for eu peguei a pior nature possível para ele Ah Tem um Flirtling ali Cara, eu quero... Mano, eu não sei Eu estou muito afim de jogar What? No ar? No ar, menor Bem, ok, mas... Né? Nível 16 É, número 16 Cadê o Flirtling? Vou ou vai capturando, tio? Eu estou nem vendo Tome-lhe No ar também Por que, cara? Ó, aquele lá está na árvore Cara, tarão Tula lá E é uma ótima maneira de grandar, né? Flirtling Ok 19 Os vídeos estão mais perdidos que eu, tá ligado? Fantástico Tá, aqui temos um item Super Potion Já Ok Pokébola Revive Mais um Scatterbug Um Lechong Eita Ah, é um Flirtling Dali que ele... Pera, aqui tem um item? Não Caralho, ele spawnou mais um Ah Olha a diferença do tamanho deles Que da hora, mano Antídoto Nossa, mano Eu queria muito achar aquele ratinho, velho Que bosta, mano Poção Poção Hoppeep no ar Skatterbug Tarantola Skatterbug Rosemary Paralyze Heal Será que dá pra ver o Pokémon lá embaixo? Não Tem um Wingon Dá pra ver sim Tem um Weasel ali também Que da hora, tio Mais um Revive Ai meu Deus Achei Pome Nível 5 já Holy Não Vagabum Tá Eu não sei o que ele é Então Ok, ok Dá pra bater Dá pra bater Browl Dá pra bater ainda mais agora Então Acho que dá pra usar um Liffed aqui Ele usou Browl Tá ligado É Dá pra usar tranquilo Mais um Browl Holy Tá Vamos de Liffed de novo Ok, eu acho que mais um Thundershock Ele é Ele é literalmente de Raio Não, elétrico Raio Ah, Disney VD, caralho Aê, tá no vermelho Cara, que nice Pokébola Vai I I Uno Dó Tré Yeah Ok Caramba Hopp Ah, aquele simbora de golpe novo Interessante Palme At the party Tá, eu não quero Scatter Não Podia ter tirado o Hopp Mas tudo bem Oh Foi de box Ok, parece que ele tem uma evolução Palme Fur Eu arranquei pelo dele, cara Eu sou um monstro Mas é, pelo visto os pokémons não tem necessariamente um habitat, né É literalmente qualquer lugar Mais um Scatterbug Mais um Lechon Eita Nemo não Ei, BD Você está pegando o jeito de capturar pokémons? Deixa eu ver Então você já pegou Gugiao O que foi isso? Gugiao Eu não escutei esse tipo de choro antes Poderia ser um pokémon forte ou algo assim Eu diria que encontremos o que quer que fez esse choro Vamos dar uma olhada, BD Só tome cuidado Há uma caverna meio não segura Não muito longe daqui Então fique fora E eu sei que o seu Rottenfall não pode ajudar a mantê-lo seguro Então observe para esse Declivius também Ok Encontre a fonte do choro Bem, deve ser o Choraidon que a gente viu, né Muito provável Ok, aquele ali deve ser um TM Com certeza, aquele ali deve ser um TM Aqui, ah tá Aqui é onde a gente já veio Beleza Ether Mano, dá uma explorada até que compensa, né, velho Pra falar true Escutei um Flatlin Aonde? Eu escutei, mas não tô vendo Ele tá pra cá? Tá Não tinha olhado ali, não tava ali Eu posso capturar esse Tandar? Morre 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 Ah, beleza, meu Beleza Tá Tá beleza Então, meu Hello Isso foi o estômago dele ou foi ele? Pokémon misterioso parece estar muito fraco pra se mover Talvez você possa dar algo para animá-lo? Sanduíche? É só o lanche, não, meu irmão Ela é a caverna perigosa? É só o lanche, não, meu irmão Um Eita 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 É só o lanche, não, meu irmão 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 É só o lanche, 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 meu irmão Então, tinha um Buizel e Wimbos aqui, né, mano? Ok Eu não posso correr além dele Inlet Grotto Tem um item ali Uh, que lugar da hora Não vai ficar bravo se eu pegar o item, não, né? Eita Ei, BD? Hã? Aí está você, BD Você está bem? Você está machucado, né? Eu estou bem Graças a Deus, eu estava realmente preocupada Você deve ter se machucado, porque eu disse que devíamos procurar pelo que quer que fez aquele cheiro Não, não importa isso Agora nós temos que focar em trazer você, tirar você daí Você também tem que encontrar uma maneira para subir dali Se você chegar próximo o suficiente, eu irei te puxar Com um dos golpes do meu Pokémon O que é esse super Pokémon forte? Parece que meio que está esperando por você Ele quer que você o siga? Aparentemente Não, volta! Uou, isso foi incrível Foi Tem alguma coisa ali Porra, aquela mamãe Uh, há um Doom ali, velho Posso? Posso Young Goose Mais uma Potion Ele batalha comigo? Não Tem um Digleti? Hum Mais um Young Goose Ah, não posso ir por aqui Ah, porque eu tenho que avançar junto dele Ok Meu amigo Chamar o Bond E o Bond E o Bond correu Chamar o Bond Contra o Dono da Boca O Dono da Boca falou Não vai rolar, hein Ah Mas cuidado Eles são fortes Bem, eu imagino Ali Eu quero vê-lo de perto BD, olha Algo está vindo Atrás de você Está atrás de você O Rondor Rondum Desculpa Rondum Tom Aqui em cima, rápido! Olha os frames, mano! Ok! Incrível, por um segundo eu pensei que vocês já eram! Hã? Uou, qual o problema? Talvez ele usou todo o seu poder? O que é esse Pokémon de qualquer maneira? Parece meio como um Cyclizer, mas eu nunca vi um assim, como esse! E agora ele parece diferente de um minuto atrás, você acha que está ok? Difícil de dizer, eu não sei, difícil de dizer! Você não pode dizer também, Rambede? Bem, deixando isso de lado, eu certamente estou feliz que você voltou inteiro! Sabe, a batalha lá embaixo realmente foi algo! Você e esse garotão aí pareciam em perfeita sincronia encarando aquele Round 1! O que? Você mesmo disse a ele o que fazer? Eu acho que não é, como se você fosse o treinador desse Pokémon ainda, hã? Ah, bom, parece que ele se animou um pouco! Você acha que esse amiguinho aqui foi quem fez aquele choro misterioso antes? A cara, a cara, a cara! Quanto mais eu olho para esse Pokémon, mais misterioso ele parece! Se você se tornar o treinador dele, você tem que me deixar batalhar contra ele! Vamos trocar números para que possamos entrar em contato, se nos separarmos de alguma maneira de novo! E aqui, eu deixarei você ensinar os seus Pokémons um golpe, para ajudar contra Pokémons mais fortes! Swift! Ok! Pense antes de usar, entretanto! Temes somente podem ser usados uma vez! Voltou a isso! Vocês não se passaram o suficiente por um minuto! Eu acho que devemos fazer uma pausa! Vamos para... O farol! É um bom lugar para relaxar! Pacture Berry! Pacture Berry! Bem, aqui é onde a gente já estava! Bem, aqui é onde a gente já estava, né? Tem alguém ali! Deve ser nada! Para cá! O que que tem, mano? Ei, não é o caminho Para a Lighthouse Eu queria o item Ok É um Scooter Buggers Mataram um tolo ali Aparentemente é alguém Por que aquele pequenino? O que você está fazendo aqui? E não estou falando com vocês dois Vocês podem sumir Que isso? Espera, eu conheço, você não é Arwen? Você se inscreveu Nas aulas humanitárias, não é? E você não é o filho do pesquisador Pokémon, professora Sada? Não importa que minha mãe é O verdadeiro problema É o que no mundo esse Pokémon está fazendo aqui E por que? E o que é essa forma que ele está? Eu encontrei no fundo do Cliff Eu salvei de um problema Eu encontrei no fundo do Cliff Veio, escutamos um choro estranho E tentamos investigar BD caiu do Cliff Da... Esse ladeiro Esse Pokémon salvou Mas ele se cansou no processo E meio que ficou Para baixo depois disso Mas você tinha que vê-lo antes Ele parecia totalmente diferente Incrivelmente forte Bem, é Como deveria ser Mas ele não pode voltar Enquanto estiver assim A forma Coraidon Tomada em batalha Essa é a sua verdadeira forma? Coraidon? Esse é o nome do Pokémon? Como você sabe? Você não pode ir para o laboratório? Está trancado? Eu não lembro De ver você por aqui Mas dado o uniforme Você vai para a academia também Não é? Coraidon não é o tipo de Pokémon Que qualquer velho treinador Pode esperar Comandar Ele é especial Especial como? Que tipo de Pokémon ele é? Lendário Você acha Que você está Mandando em Coraidon? Então que tal testar Se você é digno? Claro Bem, olhe para você Um Mofodão Eu estive Sentindo tudo Fora do lugar Então eu iria usar Essa batalha Para ir com tudo Arvan Então ele é filho Da professora Esquilogordo magro Esquilogordo pequeno Essas melhores Estão deixando Mal gosto em minha boca E eu quero que suma Que bom Legal O Coraidon Só assistindo Ele só tem um Pokémon Também Dá para ver ali Na direita Do Pokémon dele Desarming voice Já é um golpe Tipo fada Será que ele é tipo fada? Parece que você sabe Uma coisa ou outra É sobre batalhas Wow Isso foi incrível Eu acho que eu Não queria Ter uma chance Usando algum Pokémon Que eu somente Peguei Mas se você realmente Acho que pode Tomar Coraidon De minhas mãos Você precisará Disso É a Pokébola Que esse bruto Esteve sido mantido Dentro Pokébola de Coraidon Você colocou A Pokébola de Coraidon Na sua Keybag item Ok Então por que Você a tem De qualquer maneira Essa coisa É seu problema Agora Não meu Boa sorte Ei Não pode escutar A minha ou algo? Tudo bem Vá para ali É Não sei lá Que estranho Aquele cara Arvin Definitivamente Sabe mais Do que ele está Dizendo Da próxima vez Ele e eu Iremos batalhar Eu iria arrancar As respostas dele Mas Ah Certo Nós temos Que subir O farol Não posso esperar Para mostrar A vista De nossa escola Ok Olá Ah Ah Revive Ok Beleza Então Então Eu não vou conseguir Descer lá de novo Por enquanto Né O Verdade Calma Pera aí Ah um hop Caralho Ah Bixinha estava dormindo Tio Agora fiquei com dó Agora fiquei com dó Bem O Coraydon Está ali embaixo Tá Na verdade Vamos checar o tipo deles Ele é normal E o tera dele é normal Também Ele está com Plus speed Minus Defend Aroma Aroma Veio Ok Tarantola Plus defense Minus Ataque Tomara que ele seja Um special attacker Mas eu não acho que ele seja Um physical defense Insônia Static Interessante Ele definitivamente Deve ser um atacante físico A nature dele A nature dele Veio meio Merda Mas tudo bem É tá Por enquanto Eu não peguei Nenhum tipo De tera Diferente Né Do que eles São Então Ok Então Beleza Vamos lá Então Vamos subir No farol South Province Ah Ela tá ali Algum item Nenhum Boa Aquela ali é escola Olha BD Aquela é mesa Ah não mano Mesa gosa Ah não mano Aquela grande construção Com a pokebola Nela é nossa escola A gente estuda em mesa gosa Mano Meu Deus Será um ótimo Ter você na mesma sala BD Estou esperando por isso Né Eu não posso esperar Para voltar Nós temos tanto Para aprender E tanto Para batalhar Tanto 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 Não é incrível O que você pode ver daqui Montanhas Florestas Planícies Além da natureza Por mais Até onde O olho Pode ver O olho E você sabe O que está esperando Por todos esses Espaços naturais Vários pokémons Considere esse Minha Dita oficial Bem vinda Pau de ela Mas de qualquer maneira Como você pode ver É meio que uma caminhada Para ir para a escola daqui Vamos ir para Los Platos Para o começo Está bem no caminho Anda Vamos Ok Vá para Los Platos Vamos para Los Platos Então Tem nenhum pokémon Diferentoso Não né Eu não sei velho Eu ainda estou pensando Vai que tem algum encontro raro Coisa do tipo Tá ligado Asperbury South Provence Águia 1 Que deve ser um treinador É Tem um Psyduck Tommy Nível 5 Eu acho que ele deve Tancar um Um Leaf Edge É Ele usou Lover Gun Eu espero que ele tanque Um Tackle Um Scratch Não é Stab Ok Ele tankou Beleza Ok Pokéball Vai Ah Tem um Azuril Ali Eu não tinha visto Nada mal Deus amado Glitchou No mapa Número 55 Número 55 Vai para a box Ok Psyduck Now Ex-defense Oh Para cá vai ter item Calma Volta para cá Agora já Tá Azur Oh Tem um Azur Embaixo de mim Não deve ser difícil De pegar não Vamos dar um Scratch Ok Mais um Eu acho que resolve Já Tem chance de matar Esse próximo É Foi Dois High Roll Low Roll Tudo bem Ropeio prendeu Absorba Azur Tome Ah Spawn Um Psyduck Eu vou tentar Só jogar uma Pokébola nele Só para ver Oh Nível 7 Nível 7 Eu acho que ele Tanca um Leafhead Viu Ah Ele é Ele é Só fada Ele não é Água Ah Bobo Binja Caralho Então ele com certeza Tanca um Scratch Daí Ah Não foi para o vermelho Eu vou tentar jogar uma Pokébola Vamos ver no que vai dar Vamos ver no que vai dar Beleza Azul e o pego Struggle Bug E Quick Attack Caralho Struggle Bug Já Tem um Boazel Tem um Boazel Tem um Boazel Foda-se Tem um Boazel Foda-se Ah Tá Eu vou adicionar na PT Eu vou tirar o Hoppe Porque Ele precisa de Amizade Ele é normal Ferry Tem um Boazel Tem um Boazel Tem um Boazel Tommy Tem muitos Boazels E muitos Psyducks Aqui Ah Nível 4 Cara Eu vou tentar um Bite Holy Tome Bolada Uno Dó Tré Yeah Boy Bane Eu tô O O Cara que quer Pokémons Kayboezo é 51 Não preciso segurar ele comigo Pode ir para a box Ok Ah Tem um entre O Floatel E o Psyduck Eu não sei qual que é Interessante Paralyze Heal Azur Azur Psyduck Azur Ah E aí menor Boom Magikarp Level 6 Ele tá com Bite Não Tanca Ok Ele deve Tancar um Scratch Também Sim Beleza Tá no vermelho Ok Pokébola Vai Beleza Mais um Queridão Não 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 queria adicionar Paraly Ok Vai pra box Mano A imagem é Muita hora Ok O que Será que a gente tem Pra cá Mesma coisa Ah Olha o Brizar correndo Que bonitinho Mano Ah Aquilo ali é um Wingo Ah Não era o que eu queria Tome Wiglet Ok Nível 4 Eu não sei o tipo dele Então vou usar Scratch Metade da vida Tá Eu vou tentar Uma Pokébola Daqui A Pokébola Tá do pano Mano A Pokébola Tá do pano Mano O que ele aprendeu Rond Claws Ele é físico Fuck Ah Ah cara Sério Nossa Mano Peguei a pior nature Possível dele Tá Vamos mandar O Fletchling O cara O cara Wiglet 288 Holy Ele é uma Magikarp Wingo Ele ficou um balão Mano Foda-se Pokémon que tá voando É É Eu vi mesmo Que funciona bem O aim dele A pele Isso não Prova-se Pokémon que tá voando Não funciona Nível 3 Cara Eu só vou jogar Uma Pokébola Foda-se O maluco tá nível 3 Tá ligado Obrigado Mais um pra conta Mano Quantos eu já Capturei Ok Vai pra box Ele não fala aqui Quantos Ok Ah Ah Que água Ah Tá Eu não posso ir pra lá Então Beleza Também Faz parte E aí Menor E aí Ah Tem uma de carbo Não spawnou aqui Vé O bicho Sentar na água Que da hora Mano Ok 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 Tem vários Pokémons Que você geralmente Não encontra É igual O Sword and Shield Vários pokémons Que geralmente Você não encontra No começo Será que tem alguma coisa Escondida aqui É Não Beleza Uh Ah Um Scattered Boogers Opa Uma Autumn Berry Nada mal Ele tem um item Uh Aqui tem um teme Endure Pokébola 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 Rapini Tem uma Rapini Aqui cara Foi muito cedo Pra ter uma Rapini No jogo não Tá Ela é defesa Ela é defesa Pra caralho Nem tanto Nem tanto Felizmente Ela não faleceu Eu tô com Eu tô com Quasei Pokébola Já tô com Dez Só Vem que eu achei Um monte Que ajudou Que ajudou E muito Por sinal Ok Ok Mais Levels Número 43 Ah Não quero Na minha equipe Não Eu sei que ela Também evolui Por felicidade Mas Já não tem lugar Infelizmente Rapini Dust Mano Mais uma Pokébola A Rapini Deve ser O Pokémon Raro Daqui Né Ah Uh Larguei um Treinador Lá atrás Agora que eu Lembrei Agora que eu Lembrei Eu tô tão Focado Em pegar Pokémon Eu não sei Eu acho Que ele ainda É água Ou ground Talvez Ainda seja Tomara que Isso tenha sido Um high roll Velho Ok É Pode ser um Midi roll E eu peguei Dois Seguidos Wooper Então é O Azuril Vai sair Da equipe Paciência Caralho 50 minutos De vídeo Malandro Eu não reparei Eu realmente Não reparei Holy Poison Ground Poison Ok Tchau Azuril Opa Wooper Slime Hum Oh wait Cara Quanto item Velho Bem Bem Vamos enfrentar Aqui o O amiguinho Que eu skipei Foi mal Como é que é Ionster O que Alien Tarantula Sprigatito Tá ele tem Só ela Struggle bug Ah super efetivo Tudo bem Eu só tenho golpe físico Como a nature Que Né Yay 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 Passa grana Passa dinheiro Dozentos e vinte Muito obrigado Muito agradecido Muito agradecido Bem Vamos enfrentar Mais um Maninho Embaixo Se bem que tem Muita coisa Vou explorar Pra cá Ainda Cara Que Mano Eu falei Eu não sei Como eu vou Fazer essa Série Porque Vai ser Muita Exploração Tá ligado Vai ser Muita Exploração Mas Rux Ah Rux É história Né Né Porra Né Caralho Nossa Olha isso Tá cheio dos itens Pra tudo quanto é lugar Mais um pokebola Eu não sei não Se a gente não vai Dompar com uma Era um flat Ele também Não Aqui é um scatterbug Uma master bola Assim no chão Né Vai que Vai que Né Ali tem Uma Berry Até agora Esses itens Só foram Berries É mais uma Cherry Betty Ex Ecriss Uh Ali tem outro Mas não tem como ir lá Pegar ele Olha isso Cara Mano Isso aqui vai muito longe Ah velho Não dá pra ficar Explorando assim Não Mano Tipo Se for pra ficar Explorando Nesse Naipe Olha isso Não mano Eu tô sendo Beitado pra ir pra lá Eu não posso Eu tenho que Prosseguir com a história Senão não vai dar certo Isso aqui não Tio Holy Senão vai ser Tipo a série Vai ter 500 episódios Só exploração Depois a gente Continua a série Ordem 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 Scooter Buggers Uma Horda De Flatlings E tem um item Ali embaixo Ah Ok Eu achei que Não Não ia bater Nele Mas tudo bem O meu esbrigatito Tá no trotos Agora que eu lembrei Agora que eu vi De novo Springer Shutters Ok Scatterbuck Powder Então a gente Consegue esses Ou duas Porque bolas A gente consegue Esses itens Bem de boa Né mano Tipo é Lutando Não só Capturando Aqui era pra ter um item Não Eu não posso Capturar ele Não Ah Foi mal Caralho Será que é um 2v1 Não é Lechonk Nível 7 Ele era o que mesmo Ele era só normal Né Deixa eu usar Bite Pra ver se eu consigo Fazer ele dar flinch Que ele é nível 7 Ok Só dois De não Tá suave Usar mais um Bite Depois vou usar um Liffage Ou não Dá pra usar mais um Bite Tira esse rabo daqui Menor Olha lá velho Que pokémon é aquele Tio Que da hora Mas não dá pra capturar Infelizmente Né É só parte do cenário Oh Nice XP Lechonk Hair Ah É um TM Ok Alguma coisa Valeu a pena Pelo menos Swift Mais um Swift Verdade velho Será que vai dar pra comprar Todos os TM's Então Já que eles não são Mais eternos Tomara Aqui pra cima Tem mais um TM Mais lechonks Também Mais um Endure Por que que eles tão me dando Tanto Endure Velho Scatterbug Alma Kombi Peraí Vamos pegar isso aqui Primeiro Alma Rapini Tarantula E Não dá merda Isso aqui não Passaria não come Tarantula não Tio Passaria não tem o costume De comer aranha Tome na cabeça Ei É macho Ah cara Macho Eu não vou nem Nem me preocupar Em capturar Tá ligado Bug Biker Au Ok Mano Deixa Deixa eu parar Esse vídeo Pelo amor de Deus Senão eu vou ficar Explorando O resto da vida Aqui Tá ligado Combi Honey E mais uma Pokébola Meu Deus Se mais Pokébola Ok Eu vou estar Parando o vídeo Por aqui Galera Se você gostou Do vídeo Deixa aquele Gostei Aquele Favorito Pra ajudar Na divulgação Comente Comente aí embaixo O que você achou Do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Melhorando Para os próximos E se inscreva no canal Pra estar dando aquela força Pra mim E estar recebendo as atualizações Sua timeline do YouTube Fazer themes Mas é isso Então galera Valeu Falou Fui